Música Já que tá aí, pela metade mais tá Melhor cuidar, pra petecar Não cair, pra não deixar Escapulir, como água no ralo Aquilo que já fez calo Doeu feito joanete Castigou nosso cavalo Cortou como canivete Feriu, mexeu Michou, nunca comeu Melado vai lambuzar Se vacilar Pode cantar pra subir Porque não dá pra começar Todo o bolo de novo Se o bolo fica sem ovo Se a massa não tem fermento Se não cozinha por dentro Vai tudo por água abaixo Acho, acho, acho que agora Quase no ponto tá No ponto de provar Acho que agora tá Já que tá aí, pela metade mais tá Melhor cuidar, pra petecar Não cair, pra não deixar Escapulir, como água no ralo Como água no ralo Aquilo que já fez calo Doeu feito joanete Castigou nosso cavalo Feriu feito canivete Feriu, mexeu Michou, nunca comeu Melado vai lambuzar Se vacilar Pode cantar pra subir Porque não dá pra começar Todo o bolo de novo Se o bolo fica sem ovo Se a massa não tem fermento Se não cozinha por dentro Vai tudo por água abaixo Acho, acho, acho que agora tá Quase no ponto tá No ponto de provar Acho que agora tá No ponto de soar Acho que agora tá Pra lá de ponto já Acho que agora tá Acho que agora tá Tchau